Agora no programa, diga lá Thaís, qual que é a notícia de agora? É, a gente tá falando ali do Paraguai, mas agora a notícia é ali perto na região, viu? Em Iporã, uma idosa acabou sendo baleada e ela estava com outras duas mulheres durante um assalto cometido pelos piratas do asfalto na PR-272, ali na região de Iporã. Portanto, mais três vítimas aí dos piratas do asfalto que fizeram ali um estrago além do assalto e deixar prejuízo, ainda também balearam essa idosa na região de Iporã, Salsicha. Aí a imagem do veículo que depois ficou parado na beira da rodovia e sim, o veículo foi parado no tiro, na bala. Os bandidos queriam roubar a mulher e no momento dos disparos de arma de fogo a mulher foi atingida, ela foi baleada. Isso na rodovia que fica ali bem perto de Iporã. A polícia agora tá nas investigações pra tentar prender essa quadrilha ousada que gosta de roubar aqui na região.